Você que tá no paredão, tá comendo água Cuidado, meu irmão, esse bebê dirige não, viu? Ô, bebê, cê me chama, que eu gosto de comer com água Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito As menina bonita que tá aí Enfinadinha, bonitinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Agora se prepare-te, Maria vai fazer Enfinadinha, enfinadinha, enfinadinha Ei, cuidadinha, enfinadinha Ei, cuidadinha, enfinadinha A minha combina só, né? Ela desce, ela que acelカ sobe, Elipina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina Ele pina Ele pina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina Ele pina Os Afectos E DJ WF, porra Agora puxa o solinho, julho, beba, senão Fica, cara, bora, bora Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito As menina bonita que tá aí Vem pina, tá bonitinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Agora se preparem que Maria vai fazer Vem pina, vem pina, vem pina 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 Não, não, não Vem pina, vem pina Vem pina, vem pina Vem pina, vem pina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina Ela desce ela aqui que ela sobe, ele pina pripina Felipina Death que ela sobe, ele pina Felipina Afectos E um DJ wf, porra Agora puxa o solinho, julho, beba-se, não, 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 não.